Você deseja controlar sua lâmpada pelo interruptor, pelo aplicativo ou mesmo por comando de voz? Ok Google, ligar lâmpada do quarto. Pode deixar ligando duas lâmpadas. Ok Google, desligar lâmpada do quarto. Pode deixar desligando duas lâmpadas. Quer saber mais? Se inscreva no canal, ative as notificações e fique por dentro do mundo da automação, da casa inteligente com baixíssimo custo a nível profissional. Venha com a gente para os próximos vídeos.